Na hora que for segurar a boia... Mas pega e empurra deles, não dá de cara nada. Opa, é o corpo, galera! Eu já sabia que ia ver. Fala, galera! Aqui é a Mantegue. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu, Tony Cat, estou aqui na mansão. E a mãe é exatamente um sábado, cara. Tá dando um sol do caramba. Olha isso, mano. Olha isso aqui. Tá dando em sua mão. O dia tá ali no creme estourado. Ô, real, a gente é muito besta, né, velho? O que a gente veio hoje pra cá? Pra gravar. Olha só, a gente nunca vem gravar no sábado. Só que hoje é um dia raro. Quando a gente não tem vídeo, a gente tem que vir trabalhar, né, velho? Essa que é a verdade, né, gente? Mas eu falei ainda pro Tonico, mas esse vídeo que eu tô gravando é um vídeo bem legal. Esse vídeo que basicamente depende de você. Então, ferrou, né? Tu já perdeu. De mim? Meu Deus! Já tem uma produção enorme lá na piscina, né? Produção enorme. Eu quero ver a produção. E, Tonico, já coloca uma roupa porque tu vai cair na piscina. Quando que eu cair na piscina, vocês se preparem. Tá bom que vai ter um tsunami na terra. Tá, então, olha só. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, hein? Vamos parar aí de rolação. Eu tô morrendo de calor. E bora pro vídeo. Ai, I need you. Tá, então agora eu vou pegar aqui as coisinhas que eu tô precisando pra levar pro vídeo. Vou levar outra câmera aqui. E a gente já vai lá pra piscina. Rapidinho, a gente já volta. Transição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode comentar que ela não é a voz do Fortnite. O Tonico acabou de se arrumar aqui. A gente acabou de pegar a boia também. A gente vai levar ela. Porque, cara, vocês não têm noção. A gente vai fazer um negócio. Que eu tô basicamente com um pouquinho de medo, tá? Eu não vou pedir pra vocês. Eu tô com um pouco de medo, porque eu não consigo respirar sem colocar uma das mãos no nariz, tá ligado? Tá, eu não sei como eu explico, como vai fazer esse vídeo. Então a gente vai demonstrar, né? Porque não tem um nome específico pra isso. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês o que a gente vai fazer, né, véi? Dá uma olhada. Sai de cima, seu caracus! Tá, vai, ó. Vou explicar aí como é que vai ser, vai. Vai, Dudu. Meu Deus. Vai ter uma boia. E aí a galera vai ter que deslizar sobre a boia. E quem chegar mais longe vai ganhar. É mais fácil alguém fazer do que explicar. Tá, ó. O Calão vai explicar como é que funciona o desafio. Bora, pega a boia logo, vai. Tá, é mais ou menos isso. A gente vai disputar quem vai mais longe. Cara, parece um picles. Então a brincadeira é até onde você consegue deslizar com a boia. E aonde a boia parar, o cara vai ter que sair e ficar na beiradinha. Quem ganhar, o reflexo vai dar um beijinho. Deveu o meu celular, mano! Bora, vamos começar então a brincadeira aqui. Se você gostou da ideia, deixa muito like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. O que é reflexo? O que é o 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 reflexo? As crianças não dá, né, velho? Galera, bora, vai. O Tunico vai ser o primeiro. Ele já vai começar. Vai, Tunico, vai. 3, 2, 1, vai! Ai! Meu, mano, meu Deus. O cara tá com medo. Não é possível, velho. Pode esperar? Vem aqui, então. Eu vou depois ou com a sarrando o ar. Digatinho, digatinho, digatinho. Meu Deus, mano. Só sarro, né? Porque a mina tá difícil. Vai, galera. Eu não vou nem falar nada, velho. Eu só queria gravar meu vídeo. O Tunico no quizinho, então vai agora o Matheus de primeiro. Vai, Matheus. Matheus, acho que vai ser o melhorzinho, mano. Meu nome é Matheus. Eu tenho 25 anos, sou editora, mas tem que vir aqui pra ganhar. Vai! Que bom! Aqui, ó. Legal! É aqui? É. Já ganhei, hein? Eu já ganhei aqui, velho. Eu acho que o Matheus roubou, hein, mano? Eu quero saber se foi fácil, se foi difícil. Conta aí. Então, a minha história já, né? Eu sou um nadador profissional, então, nas minhas jangadas de barco. Então, foi muito tranquilo, foi muito... Oh, meu f***! Foi tudo muito tranquilo. Tem uma técnica que eu não sei o nome. Então, a técnica era alguma coisa do seu U? Ah! Então, bora lá, vai, ó. Não, perde o lugar, hein? Não vai roubar. O Matheus agora vai ficar aí parado, igual uma estátua. Observando agora as outras pessoas ali, ó. Essa tática, ó. Meu Deus, mano. Agora vai o próximo. Quem que é? Vai, Tonico! Vai, Tonico! Agora, com esse vento, está mais fácil para o Tony Cat. Vai, Tonico, vai, vai! Meu Deus, mano. Olha lá o calmo, velho. Olha lá, mano. Ó, muito sexy, né? Vai, Tonico, ó. Rápido, vai, 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 vai! Ah, que merda! Aqui, ó! Aqui, ó! Ô, não foi melhor aqui, ó, não, hein? Aqui, ó, pode vir, ó. Ô, cara ruim, mano. Olha onde ele foi parar, velho. Eu vou fazer assim... Eu não ia participar, mas eu vou participar só porque se o Tony Cat for ruim pra mostrar que eu sou melhor que ele, mano. Esse cara é mó ruim, velho. Olha lá, o reflete viajou, né? É, autista. Aqui que eu tava. É, esse mesmo. Que merda! Foi horrível. Tá, olha só, o Tonico ficou aqui. O Matheus tá aqui, tá longe. O Matheus é o mais lontinho até agora, velho. Mas a gente tem ainda. Eu não sou perdedor. Me respeita, eu mereço direito. A gente ainda tem o Cauã e também o Magrecelinho ali, né? Olha aqui, Otária. Eu sou o beijo, então, Pati. Você aplode? É isso em comentários, né, mano? Tá, bora, vai. Vai, Betivir! Meu Deus, mano. Aqui, ó. Mano, que ruim, velho. Eu achei... Não, não, não. Vem cá, vem cá. Eu achei porque ele era magrinho, ele ia longe. Vai, vem logo. Eu achei que por ele ser magrinho, ele ia longe, mano. Mas o bicho veio pra cá, velho. Isso aqui, mano. Só... Olha que problemático, mano. Pega no meu... Pelo! Passou, vem cá. Fica aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Aqui, né? Vem aqui, ó. Ai, ele tá morrendo, galera. Tá morrendo. Aguí, aguí, aguí. Aê! Aê! Olha só, vai aqui, vai aqui. Ele roubou. Não, eu vou ficar aqui. Ele roubou. Vem cá, Cauã. Vem aqui. Matheus roubou, cara. Roubei o quê, rapaz? Ele ficou assim, ó, indo. Eles estão falando que eles roubaram, mas ainda vai ter mais uma rodada, tá? Eu vou ir agora, depois vai ter mais uma rodada pra vocês terem noção de como tá a posição. O Reflex é o primeiro dos últimos. O One Cat, Cauã e Matheus. E agora eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí, galera, como é que foi a experiência? Nossa, foi essa pepapiga ali. Nossa, foi muito fácil, né, galera? Foi essa pepapiga. Olha ali. Tá, galera, vamos lá. Agora é minha vez, Matheus. Eu vou concorrer contigo. Pode ficar no teu lugar, mano. Eu vou concorrer contigo, velho. Eu sei que vai dar merda, mano. Eu sei que eu vou ser a pior de todas, quer ver? Não, como é que faz? Se joga. Pode morrer, tá, só. Ela falou que eu tava com medo ainda. Vai, Matheus. Vai, sai. Vai, bora. Vamos no saca, vai. Aqui, galera, ó. Aqui, ó. Vai, gente, não dá. É isso que foi pra Pig real? É pra Pig dos Demônios. Foi onde? Foi onde? Tá, foi ali, ó. Foi onde? Ela foi literal no mesmo lugar que eu. Aqui nessa divisa, ó. Eu lembro que foi bem naquela divisa ali, ó. É aqui onde eu fui, tá? Legal, gostei. Reflex, tu perdeu. Ó, eu fui bem. Tchau, tchau, tchau. A gente vai fazer o round 2 agora, porque eu passei do Reflex, então... A gente vai entrar de novo pra ver se a gente consegue ganhar uma vez, né? Vamos começar dos últimos primeiros, entendeu? Bora, então vamos. Ô, cameraman, vem cá. Só eu tô com o cameraman. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Calma, eu tive uma grande... Então, na hora que for servir a boia... Mas pega e empurra deles, não dá de cara na água. Que legal, caraca, mano. Primeiro Reflex, depois Caoa, depois Tonico e Matheus. Não, primeiro Reflex, depois Tonico. Tá, beleza, vai. Eu ganhei de ti. Briga, briga. Vai, Reflex, bora, vamos lá. Vai com tudo, tem que levar ali, mano. Não, ele tá com o novo, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi muito ruim, velho. Nossa, foi horrível. Ele tá sendo pior de todos, mano. Ele fez bola de canhão. Eu tô tentando pensar, será que ele é magrinho? E tem desvantagem, mas até você é magrinho também, mano. Vai botar a posição lá, perdedor. Tá, agora é a vez do Tonico. Depois é o Caoa. Vai, Tonico. Ai, ai, mano. Aqui, ó. Aqui, né? Eu tiro a toda a goda piscina. Ó, Tonico foi aqui, ó. Acho que ele tá indo no mesmo lugar que antes, cara. Ele tá no mesmo lugar, literalmente. Tá, galera, é o seguinte. Agora é o Caoa e depois é o Matheus, porque o Matheus venceu na outra rodada, né? Então vai, Caoa. Agora é o Caoa, eu confio aí. Uh, Matheus. Ai. Ih, essa doeu. Opa, é o corpo, galera. Ó, João Caetano. Entra lá, gente. Ah, eu achei que era verdade. Eu vi, velho. Nossa, mano, tá vermelhão, velho. Tá, vai. Senta no lugar vocês, parem de roubar e vamos ver agora. Ó, tem o Matheus. Vou botar a soma agora na nossa prática aqui de zumbum, afu, zé, 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 zé. Vai lá, olha só, é o Matheus agora. Vamos ver se ele vai conseguir levar igual antes. Vai, Matheus. Eu já sabia que ia ver. Bora, vai lá, Matheus. Vamos. Eu venho vencer de novo. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Deu de cala. Mais um morto. Pera, pera, pera. Segura, segura, segura. Bom, eu acho que não é pra nem discutir. Eu acho que o Matheus levou, né, mano? Todo mundo tá de acordo? Não. Eu ganhei. Quem acha quem levou essa? Deixa aí nos comentários. Tá na minha opinião. Eu acho que foi o Matheus. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal. Meu canal geral vai estar aqui na descrição. É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Olha aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.